Olá pessoal, estou aqui para falar de uns recebidos, olha só Bia, o que que é isso? Bom, eu recebi da Poupas Detox Naturale, que é da amiga da minha mãe, a dona Sandra. Saudades, viu Sandra? Pode vir me visitar aqui em casa. Ela me mandou essas poupas, que é da empresa dela e todas têm um significado. Tem poupa verde, poupa branca, poupa vermelha e poupa amarela. Mas o que que é isso Bia? Como assim poupa diferente? O que que é isso poupa detox? Calma que eu vou te explicar, peraí. Bom, vamos lá, que tem um significado, cada poupa tem. Então vamos lá, suco detox verde. Vamos pegar o suco detox verde, vem assim ó gente, essa vasilhinha aqui é a poupa. Vamos virar assim, para vocês verem. Qual que é o benefício dessa poupa? Bom, ela auxilia no emagrecimento, ela desintoxica o organismo, maravilhoso né gente? Fala sério. Melhora a circulação sanguínea, ela é fonte de vitaminas e nutrientes e entre outros benefícios. Eu nunca testei, ai vou colocar aqui porque tá gelado. Eu nunca testei, quer dizer, eu nunca tomei né, suco detox, porque eu tenho um certo, eu já tive, eu tenho sei lá, um certo preconceito com o gosto. Eu fico com medo, fala gente, será que é gostoso, extremo verde, será que é bom? E hoje eu quero experimentar justamente essa poupa detox, pra ver se é gostoso, se eu vou achar bom. Minha mãe também vai experimentar comigo, quer dizer, ela que vai fazer, aham, tá aqui por trás, ela que vai fazer o suco. E vou contar pra vocês a minha experiência, é a primeira vez que eu vou tomar esse suco detox, eu nunca tomei. É, acho que é medo mesmo, sabe? Essas coisas verdes, essas coisas diferentes, eu nunca provei. Então, vamos lá para outros. Esse vai ser, lembra aí ó, detox, verde, a poupa verde. A outra é suco detox amarelo. Então vamos pegar esse aqui, aqui tem cada nome, gente. Aqui, amarelo, suco detox amarelo. Ela é de maracujá, laranja, cenoura, maçã, abacaxi e hortelã. Deve ser uma delícia, peraí que tá gelado, vou mostrar. Sim. Eu vou colocar aqui porque tá gelado. Então, o que é o suco detox amarelo? Ela tem os benefícios, contém vitamina A, é importante para a saúde dos olhos, visão, sistema imune. Crescimento e desenvolvimento ósseo, são ricos em antioxidantes que previnem o encontro e envelhecimento celular. É, a poupa verde, deixa eu até olhar aqui para vocês que eu nem falei. É, tem, tem couve, tem maçã, tem abacaxi, suco de limão e linhaça, linhaça o que mãe aqui? Dourada, dourada? É gente, e linhaça dourada. O outro é o suco detox vermelho, que é este daqui. Esse aqui. Por favor, olha para a câmera, dona produção. É, os benefícios. Ele ajuda a combater os radicais livres, é rico em nutrientes que ajudam a evitar a oxidação do colesterol ruim. Esse eu quero. Eu tenho colesterol ruim. Rico em flavonoides e também um grande aliado do cérebro. Vamos ver o que que tem nessa poupa. Essa tem melancia, hortelã, gengibre e linhaça dourada. Hum, essa deve ser boa. Não é uma produção. E o suco branco detox, esse eu fiquei curiosa, suco branco detox, como assim, né? Então, ele é bom para hidratar o corpo. Ele é composto de 80% de água. Tem propriedades diuréticas que ajudam a desinchar e a reduzir medidas, favorecendo a perda de peso. Tem ação calmante e ativa a circulação. Vamos ver o que que tem na branca. Há uma branca que acaba aparecendo um pouquinho verde. Aqui, ó. É, tem melão, abacaxi e hortelã. Hum, essa deve ser boa. Eu adoro abacaxi com hortelã, mas o mamão eu não gosto não. Vamos ver se quando eu for fazer isso aqui eu vou gostar. Melão, né mamão? Melão. Melão, produção. Melão, melão eu não gosto muito não, mas vamos ver, né? Na hora de tomar, se vai ser gostoso. Eu vou deixar o telefone dela aqui embaixo. O Instagram também. No começo do vídeo eu já coloquei, mas vou reforçar. E vamos lá para a produção, minha mãe, fazer este suco para a gente beber e experimentar. E o que que tem que ser, eu não sabia dessa parte não. Ah, produção, eu não sei fazer suco bom, a senhora que tem que fazer. Tchan, 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 tchan. Nós vamos fazer o suco detox verde, que eu quero experimentar porque eu nunca tomei suco detox verde. Pronto, o suco está pronto. Minha mãe não colocou açúcar e vamos experimentar. Tchan, 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 tchan. Não, para fazer cara feia. Tchan, tchan. É bom. É diferente, mas é bom. Eu não consigo identificar o gosto. Hortelã. Hortelã. Eu só senti o gosto de hortelã. Nossa, mas é muito bom Está aprovado Viu, dona Sandra Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você toma poupas detox Conta aqui pra mim Ora eu que estou nesse meio Fitness Vou, né, aderir a essa moda De poupas detox Faz bem para o organismo Faz bem para a nossa saúde Refrigerante, eliminar refrigerante Viu, galera, que refrigerante Dá estria, eu sei muito bem O que é isso, celulite Não, estria não, celulite, eu sei muito bem o que é isso Mas, muito bom Não conhecia Não sabia que existia tantas possibilidades De poupas detox E fiquei muito feliz Da Sandra ter me enviado essas poupas Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, se inscreva aqui no canal Beijos e obrigada, mãe Pelo vídeo E pelo suquinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau